...e nós vamos fazer um leite de pinhão, um leite de pinhão, de pinhão colhido da floresta, tá bom? E aqui nós temos a grama do trigo, tá meio devagar, essa cláusula, a grama do trigo já nascido e vocês vão levar a terra da nossa horta de Campos de Jornal, olha a cor preta essa terra terra orgânica, de alugo orgânico feito com o nosso lixo orgânico